Segundo Institutos Nacionais de Saúde e Estatística, as maiores vítimas são crianças dos 5 aos 14 anos. Se em 2007 as três maiores causas de morte no país foram a malária, HIV-Sida e mortes perinatais, aquelas que antecedem ou sucedem o nascimento, o cenário mudou nos últimos 14 anos. Os acidentes de aviação entraram para a lista das três maiores causas de morte, estando apenas abaixo do cancro e do HIV-Sida. A sinistralidade rodoviária faz parte do grupo das mortes por trauma, ou seja, mortes violentas. Se em 2007 4% do total de mortes aconteciam por causas violentas, a porcentagem duplicou, situando-se em 2021 em 8%. Acidentes de aviação são a maior causa de morte violenta. São responsáveis por 26% deste tipo de óbito. Seguem-se quedas com 22%, homicídios com 15%, suicídios com 11%, afogamentos e submersões 10% e outras causas juntas ocupam 16%. O relatório sobre as principais causas de morte aponta ainda que as pessoas que mais moram por acidentes de aviação e quedas têm entre 5 a 14 anos, com 18% dos óbitos. O relatório sobre as principais causas de morte aponta ainda que as pessoas que mais moram por acidentes de aviação e quedas têm entre 5 a 14 anos, com 18% dos óbitos.